Bom, já tem que começar daqui, gente, Naruto, Buruto, Connections, Ultimate, porque já tem uma intro aqui, se der direitos autorais, ninguém vai ver essa parte aqui no YouTube, né, né, vambora, mas tem uma introzinha da hora aqui, cara, obrigado a Nanko por ter enviado aqui pra nós, vamo ver, Ih, aposto que na versão japonesa deve ter uma puta música top aqui, né, imagina uma música muito da hora aqui, gente, muito empolgante, pô, ainda tem dessas, né, ou não, na versão japonesa também é assim, velho, Ué, bom, é, não sei, é Naruto, Buruto, Ultimate, Ninja, Storm, Connections, cara, isso me dá uma nostalgia, nossa, porque, cara, acho que o primeiro vlog que eu gravei, Olha o 3 ali, ó, acabou dando esporte, o que eu gravei foi indo comprar, velho, Naruto, Ninja, Storm, Generations, lembra, que saiu antes do 3, velho, entre o 2 e o 3, Pra Playstation 3, cara, isso foi no meu canal antigo lá, de 2010, que o YouTube apagou, velho, aí esse vídeo foi pra Disney, velho, nunca mais já era, sumiu. Então, cara, faz tempo, hein, faz tempo, e rapaz, são vários anos aí que traz o Narutinho, pô, tinha até um vídeo da demo do Naruto, Ninja, Storm 3, com o Nilo, lembra, do Nilo? Bom, mas vamos lá, gente, esse jogo aqui, ele juntou, né, o Storm 1, 2, 3 e 4, num jogo só, e o Naruto Ninja Storm 1 e 2, ele não tinha tradução, né, Então, vai dar pra gente ver a história, né, ali do começo, agora legendado, mas na pegada do Ninja Storm 4, do gameplay, bacana. Então, se vocês quiserem ver, tem o Naruto Ninja Storm 3 também, e o 4 gravado no canal, sem falar do, o Generations, tinha um, entre o 3 e o 4, acho que era o Naruto Revolution também, tem lá também. Então, vamos lá, vamos ver como tá o jogo. Caralho, essa aqui, mano, tá me levando pra 10 anos atrás, cara, tem a musiquinha, acho que é a mesma, velho. Caraca, mano. Ô, caralho, não concordei, concordo. Tuxé, ó. Ah, então, a gente já tava discutindo aqui, né, sobre jogar dublado ou não, então eu vou fazer que nem o 4, que eu joguei os dois. Assim, se a galera curtir, né, se eu tiver um top lá, que nem na época do 4, que é impossível, mas, mais ou menos. Aí eu trago o dublado depois, gente. Pretendo jogar o legendado primeiro. Escolho o tipo de controle de batalha, simples ou normal. Porra, mano. Só sei que o gameplay era muito top. Esses controles se baseiam nos jogos antigos da série. Essa opção é recomendada pra jogadores que conhecem a série, que queiram utilizar o mesmo esquema de controles. O normal, né? Acho que vou deixar o normal, apesar de não lembrar nada. Jogar o treino de batalha. Cara, acho que eu vou jogar. Eita. Tudo isso. Acho que eu não vou não. A gente se vira aí, né, gente? Acaba lembrando. Vamos lembrar. Vamos lembrar aí. Mané. Bônus de login, que porra. Nossa, isso faz lembrar que eu joguei... Vocês lembram daquele jogo de navegador do Naruto, velho? Por um acaso... Por um acaso muito grande. Aquilo lá deu view pra caralho, velho. E eu só joguei lá... Que tinha o Kuyato... Vocês lembram? Que participava... Que era até mod aí. Nossa, velho. E era mó da hora aquele jogo. Eu esqueci o nome dele, velho. Era, acho que o Naruto Online, né? Porra, mano. Era mó legalzinho o jogo, cara. Aí vira e mexe que parece alguém lá comentando a parada. Nossa, mas o menu tá a mesma coisa do... Não lembro de qual. Mas tá a mesma coisa de algum dos Naruto aí. Rapaz, mano. Do Naruto, Naruto Shippuden. Cara, que doido, mano. Cadê? Deixa eu ver aqui. Batalha Online. Pô, vocês lembram dos campeonatos do Nilo, velho? Era mó da hora, velho. Eu jogava com o Leg fudido. Mas era da hora. Deixa eu ver aqui. Submenu. Opções. Pô, mas eu acabei de escolher o controle já, pô. Pô, cacete. Pera aí. Tá normal. Tem gente ainda ligado. Confiração ainda fora. Nossa. Quase. Quase que eu começo o negócio em inglês, cara. Meu Deus, velho. Eu tenho um Naruto. Oh, Naruto Sharingan. Espanhol neutro? O que seria isso, mano? Ó, e português, pô. Japonês. Japonês. Caraca. Quase que eu começo... Quase que eu começo em gringo, mano. Que horror, cara. Meu Deus do céu. Eu vou baixar só um pouquinho essa parte aqui, gente. Nossa Senhora, velho. Tá vendo, gente? Saí sem salvar? Não. Deve salvar, velho. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Pronto. Ai, ai. Nossa. Caralho. É a ser foda, hein? É a ser foda. Aí tem a... Aqui a história do Boruto, cara. É, você sabe que eu não assisti o Boruto até hoje, mano? Acho que eu achei um outro episódio, velho. Tá ligado? Mas isso aqui você vai contar a história do anime? Que aí, tipo, vai ser que nem o... O Shippuden, pô. Eu não assisti o Shippuden. O anime. A história que eu vi do Shippuden até o final foi do jogo, velho. Foi do Ninja Storm 4. E foi muito bom. Então, foi... Já vi, já... Já sei como termina. Não preciso mais. Deixa eu tirar o T-Ring aqui. Então, vamos lá, gente. Vambora. Caraca, mano. Nossa, tá muita nostalgia essa bagaça. Tá maluco, cara. Ué. É assim que começa o Naruto? Eu vou tirar o outro lado. Eu vou tirar o passado. Eu vou tirar o passado. Eu aprendi todos os inimigos do passado. Eu tenho que fazer isso antes. Eu tenho que fazer isso agora. Eu não vou acabar com isso. Então... Como você pode fazer? Você sabe? O que é que você está entendendo? É um madeira? Achei que ia começar, tipo, normal, como se fosse seguindo só os jogos, tá ligado? Achei que ia começar, tipo, normal, como se fosse seguindo. Achei que ia começar, tipo, normal, como se fosse seguindo. É, passou a borracha. No modo Stories poderá jogar pelos episódios para restaurar a história. Esse modo é feito de oito capítulos ao todo. Pode ser iniciado a partir do capítulo que você desejar. Ah, vamos começar pelo seis? O que vocês acham? Nossa! Bacana, vamos ver, vamos ver. O que vai ser? Mas parece que não vai ser contado assim como foi, por exemplo, o Ninja Storm 1 e 2 e 3. Acho que vai ser meio que resumido, alguma coisa assim. Não sei se vai ter todas aquelas cenas top pra caramba que a gente tá acostumado. Vamos ver. Mas parece que não vai ser a mesma coisa assim, tá ligado? Restauração de episódios de um episódio de capital aumentará quando você finalizar os episódios principais. E sub-episódio daquele capítulo. Restaure completamente cada capítulo jogando os episódios principais e sub-episódios. Todas as errações dos jogadores durante os episódios são exibidas e a resposta mais frequente fica no topo. Episódios principais são feitos de episódios de capítulo, episódios de batalha e ao concluir o principal você pode jogar novamente. Ah, não acho. Pode ser grande. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver. É, acho que vai ser PNG, mano. Dentro do País do Fogo fica a Vila Oculta da Folha. No passado ela foi atacada por nove causas. Fazendo grandes danos e muitas mortes. Aqui já era pra ter uma ceninha top lá no Ninja Storm 1? Não sei, eu não joguei um. Mas a Vila foi restaurada, inaugurando um tempo de paz. Acho que vai ter PNG mesmo. Naruto usa Mark um garoto com o objetivo de se tornar o Hokage, um chefe da Vila. Era morador de lá e passava seus dias fazendo travessuras da Academia Ninja. Ih, rapaz. Naruto tinha nove caudas seladas em seu corpo. Por isso todos na Vila o evitavam. Nossa, copiaram o do Jujutsu, né? Tem o capeta dentro lá. Mas entre as poucas pessoas que entendiam estava o Iruka, o Mino. O professor cujo... Eita, pô. Tá passando, rapaz. Agora aceito como o Mino. Naruto avançou com grande energia em seu próprio caminho. Boa. O Ninja Storm 1 e 2 tem legenda por fã, gente? Acho que seria melhor, né? Ih, rapaz. O que você faz assim, hein? Poxa. É que eu não sei como que era no Ninja Storm lá, 1 e 2. Não sei se tinha as ceninhas lá, a CG foda pra caramba. Que nem do 3 e do 4, tá ligado? Acho que o 2 tinha, né? Não, na verdade, já tinha 3 dos Heroes lá, né? Não, já tinha 5, pô. Já tinha 5. Apesar de não ter jogado assim, eu tinha visto. Bom, mas vamos ver, vamos ver. Treinamento de sobrevivência. Ah, agora... Acho que ali só foi um resuminho, talvez, não sei. Nossa, tinha esse bagulho da... E aí, vamos ver. O quão era o quarto da época, o que era que era o filme? O quão era o filme? É isso aí, que o que era era o filme? O filme que era o filme do filme? O filme que era o filme? NARUTO 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 conferir as reações enviadas por outros jogadores. Reações podem ser enviadas cada vez que uma batalha for concluída. E quer conexão online. Poxa, tá bom, né? É que é emocionante lá, parada de não abandonar os amigos. Nossa. Foi uma minoria ali, né? Ah, é. Foi emocionante lá? Depois que teve todos os desfechos lá, ele falando, ah, pô, quem abandona os amigos é pior que lixo. Foi uma lição muito grande, cara, que o Heitor não aprendeu, mano. Foi abandonar pelo pai e toda oportunidade que ele tem, ele abandona a gente lá. Quando o gameplay tá mó da hora, ele vai embora. É, teve a galera que ficou pistola, né? Porque o Sasuke lá, em vez de manter lá toda a marra dele e completar a parada, foi querer dar bentô lá pro o Naruto, pô. A galera que ficou pistola. Nossa, cor horrível. Tete-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Tá. Pega os cartões lá. Que dormir sexta, pô. Quando é com os outros lá ou jogar qualquer coisa, craculo, acaba até meia-noite, pô. É só abandono mesmo. Tá, beleza Demônio da Vila da Neva Eita Ah, não tá dublado tudo, pô Oficialmente nomeado, Naruto e seus companheiros Receberam a missão de escolta do dignatário No caminho eles foram atacados Por Zabu Zamomuchi Um ninja fugitivo da Vila Oculta da Neva E o time 7 enfrentou um imenso perigo Mas Naruto e Sasuke trabalharam junto Para fazer um contra-ataque Kakashi usou seu Sharingan Para encurralar o Zabuza Mas de repente um jovem misterioso apareceu Para acabar com o Zabuza O jovem disse que era um ninja rastreador Da Vila Oculta da Neva Que veio coletar o corpo do ninja fugitivo Zabuza, mas na verdade era companheiro de Zabuza Haku Foi a única vez que quase Escorreu uma lágrima O meu olho Foi dessa história dos Zabuza de Rafa Na moral, véi Porra, triste pra caralho, véi É, parece que vai ter uns PNG no meio Sem dublagem Depois PNG Com dublagem E lutinha Aí depois É, porra Não vai me dizer que é assim até o 4, né? Não, porque não é possível É que eu não sei Porque é de uma geração Eu não sei por que Que não tem as cenas Já tá feito Ou a resolução do Ninja Storm 1 e 2 É tão baixa que Ah, mas aí bota Botar um quadradinho menor, né? Sei lá, véi Pera Aqui foi, né? Pera aí Aqui tá prólogo Fez tudo, né? Ou não? Ah, não É que teve depois, né? Tá, vambora Não, não sei Não sei Ah, tá, você já é a mesma coisa Ah, tá, você já é a mesma coisa Ah, tá, você já é a mesma coisa Há-há-há-ha Há-há-há Há-há-há Rapaz Há-há-há Há-há-há-há Há-há-há-há É que o 3 teve umas recapitulações também Não teve? Ou estou doidão? Ou não, acho que era o Generations, né? O Generations eu joguei até em off Oh, em off, não Em japonês, não tinha nem respondida em inglês nada Acho que o Generations trazia uma parada dessa, né? De punir o Shippudu e o clássico, não era? Não é o mesmo direito. Cara... Como que fazia o... O Jutsu mesmo, velho? Era... Acho que era duas vezes triângulo. Dava um, três vezes triângulo o outro. Peraí, deixa eu ver a lista de comandos aqui. Só não lembro disso aí mesmo. Ah, tinha que ser duas vezes triângulo e depois bolinha, né? Ou três vezes triângulo e bolinha. Ok. Ops. Peraí. Não. Peraí que vai morrer, pô. Não, era como que é? Não tem ultimate ainda? Ué, por que não? Já não tinha... Já tinha desde o comentário, pô. É, aqueles que tem ceninha e tal. Ah, não tá habilitada essa luta? Pô, por que, mano? Ah, não era a senha, pô. Mas ele sempre tinha algumas coisinhas que fazia, animaçãozinha. Não tinha? Pô, o começo do Naruto é muito bom, né, gente? Pô, isso... Pô, desculpa! Não tem nada de desculpa! Pô, desculpa! Não me enganou. Zabuza... Tem alguém que ficou puto de novo. Por que mano? Que o Sasuke protegeu o... Ai ai. Pô, mas eu não sei. Mas tipo, mesmo o Naruto tinha que... Ah, deve ser porque é o começo do Arca, né? Mas eu lembro que quando tinha já pra se jogar assim tinha algum jutsu doido pra fazer qualquer coisinha também tinha uma animaçãozinha e outra. Tô doido então, sei lá. Acho que o jogo vai falar, né? Quando liberar então. Jeito ninja de Haku. Ah, aqui, pô. Essa parte aqui. Pô, eu não sei que nível tá isso aqui não. Tem bastante coisa. Ah, eu vi alguém falando... O Ninja Storm não teve a cena CG então? Isso explica um pouco, né? Ah... Para recuperar um pouco do seu chakra... Quando eu ver, né? Naruto e Sasuke estavam lutando com a Haku. E Kakashi estava expandindo o Zabuza e o Zabuza. Isso. É o Zabuza e o Zabuza. O Zabuza e o Zabuza não vai ser o Zabuza. Prazer, porém, você vai morir aqui. Você vai morir aqui. Você vai morrer. O que é esse... Kakashi que fala? Parece um personagem lá do Jujutsu também, mano. Nossa, tem bastante coincidência. O jogo aqui meio que tá copiando, tá não? Bom, com o Kakashi tem, né, pô? Ah, o Kakashi tem, ó. Aí, ó, tem a seninha saindo, pô. Aí sim. Acho que pra ter o segundo Jujutsu lá, tinha que... O ultimate tinha que... Opa, chance de finalização secreta que tem que eliminar com... A parada aqui, né? Aí eu fiquei no vácuo, né? Ficava meio laranja, né? Chakra. Ô, desgraça, peraí, mano. Rapaz, tô sem substituição, velho. Pô, isso aqui tá num very, very easy, pô. Nem vi. Ah, pô, não lembro disso aí. Não sei se começou no 3 ou no 4, mas, pô, tinha que ficar refazendo o azul, tinha pra gravar tudo isso aí, velho. Nossa, eu tomei um bim ainda, mano. O Kakashi tem um golpe de final da próxima vez que Haku tirou o Zammza, vai aberturro. Irmão. Quando realmente o que cuidar foi, a gente realmente seede. O que é isso? foi a primeira vez que ninjas cortador de cebola apareceram do nada assim né o mais no só vale できるなら oi to o na zi barzo いい se terá oi e má na vida no you know i o que no ful na ca zamzaわはくの投げ柄の傍らで行きを引き取るのであった O Zamza é um espelho de um espelho de uma espelha de um espelho de um espelho de uma espelha. Quando o fim de morrer na morte de um espelho, o Naruto é fechado. tem o safadão lá do 1% ali, né? Beleza, vamo lá então, vamos continuar. Demônios também choram? Aí sim, hein? O negócio começa a ficar doido, né? Tem dublagem sim, Okabe. Duas semanas passaram desde a Batalha Mortal com os Zabuz e Haku. Antes de retornarem à Vila Oculta da Folha, Naruto e os outros foram visitar seus túmulos. Grande Konoba. Então Sakura perguntou a Kakashi se eles estavam seguindo o verdadeiro caminho ninja. E morreu. O ninja nunca deve buscar uma razão para ver, mas sim servir como uma ferramenta para o seu país. Todos os ninjas vivem com essa preocupação sem saber. Vindo essa resposta de Kakashi, Naruto ficou muito afetado pelo modo de vida de Zabuz e Haku. Ele estava determinado a seguir em frente ao seu próprio jeito ninja. Tá, então aqui vamos começar. Tem umas curiosidades legais ali, talvez, né? Pô, caralho. Pô, quase dando spoiler aí. Tem alguém que não assistiu o Naruto aí? Acho meio difícil, né? Tem mais. Vamos lá, né? Exame Chunin da Vila Oculta da Folha começou. De apertar, mas eu tenho medo de apertar bem na hora que vai trocar automático e passar um, né? Naruto e os outros passaram pela primeira prova um teste escrito e foram para a Floresta da Morte para fazer a segunda prova. Ah, vou apertar. O desafio que os aguardava era capturar os pergaminhos que poderiam levar à morte e se as coisas saíssem do... Ai, porra, deu tempo. Durante a prova, Naruto, Sasuke e Sakura foram atacados por um ninja peculiar conhecido como Orochimaru. Naruto foi nocauteado e Sasuke foi marcado com a marca da maldição de Orochimaru. Antes de perder a consciência. Orochimaru, né? Pra ficar mais fácil. Enquanto Sakura curava as feridas de Naruto e Sasuke, eles foram atacados por ninjas do som que os colocou em uma situação extrema. Pô, melhor saga, né, gente? Mas Sasuke despertou logo depois e usou o poder da sua marca da terrível maldição para afastar os inimigos. Essas PNG aí me lembram os jogos Cavaleiros do Zodíaco, né? Era sempre assim, né? Nossa, era muito triste. Não me subestime. Então, bora. Cavaleiros do Zodíaco e Sashuke não copilarem. Cara, meu amigo, nada foi só oferecido como o nationally we were special. E aí 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 Obrigado por assistir! Ah, beleza, bora. Vamos usar os itens tudo aqui, velho. O cachorrinho é o maior bonitinho, né? Você também pode ser o cachorrinho, né? Eu... Não, 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 não. Só no Kiba. O cachorro escapa. Na verdade, fica todo doido assim, né, velho? Fazer a corrida ninja mesmo, cara? Ou era só do R2, velho? Vai que ele usava o chakra lá, velho. Tem esse aqui que ele fica doidão pra desviar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, rapaz. Caramba, não para quieto, velho. Tô tentando lembrar um pouquinho do gameplay, mas também até eu bati esse pulo. Batidinha é muito fofo, velho. Na moral. Peraí, dois quadrados? Ela é chamarum mesmo, nome do cachorro. Achei que tá confundindo com outro personagem. É verdade, o sangue está preto. Ai, ai, ai. Agora que eu percebi, velho. Ai, ai. Eu acho que quem chorou ali foi pelo cachorrinho. Desculpa marcar. Oxe, mas porra, se é a melhor forma, se é pra responder alguma coisa que eu perguntei, a melhor coisa que tem é marcar mesmo, porra. Ai, ai, dá pra destaca, né, pra eu ver. Dá mais que certo. Eu quero saber se vai ter a luta do Rock Lee ou o Gaara, porra. Eu quero saber se vai ter a luta do Rock Lee ou o Gaara, porra, se vai ter a luta do Rock Lee ou o Gaara, porra, se vai ter a luta do Rock Lee ou o Gaara. Eu quero saber se vai ter a luta do Rock Lee ou o Gaara. O que é isso? A luta do Gara e do Lee foi entre essa zona, não é possível que não tem Postei no Twitter lá, Obinho, esse bagulho aí Você ganha em mim? É uma sorte que você não ganha É uma sorte que você não ganha em mim É uma sorte que você não ganha em mim É uma sorte que você não ganha em mim Mas o segundo lugar... Eu vi que o tempo de um momento só que você conseguiu A luta do Gara e do Naruto Por que foi a verdade? O que foi o mesmo que foi a Expedição? No seu momento, a Luta do Gara e do Miju Só que eu tenho muito tempo Não sei que eu posso chorar essa saga. Pior que eu assisti na época que lançava um por semana em RMVB todo. Então tipo, tá muito tempo atrás. Era muito criancinha ainda. Tinha sei lá, seis anos. Faz muito tempo, nem lembro direito. Caralho, tomei um ultimate aqui. Eu deixei só para a gente ver gente. Bora ver na Kiki? Será que ver aqui dá ruim? A galera assiste até lançamento. E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Não tem que dizer nada. Você, não é assim, me perdi. Não tem que serão deslizadas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque no 4 já dava, né? E esse aqui é o gameplay do 4, basicamente. É o 4 com... Repaginado aqui. É o 4.5. Pô, mas eu vou falar para vocês, hein? Tá meio broxante o jeito que estão contando a história aqui, hein? Pelo menos do arco do treinamento aqui, né? Porque, cara... Pô, lembrar do... Do Storm 3 e 4... Caraca, mano. Para ter uma ideia, mano. Acho que não só para mim, né? Eu falei que... Eu não achei o final do Shippuden. Eu vi tudo no jogo. De tão absurdo que estava, velho. Porque saiu... Acabou saindo antes, né? E não saiu, velho. Um monte de gente, né? Um monte de gente, tá, né? Então, é tipo... Bem doido mesmo. Caralho, acho que não vai ter a luta com o Gara também, não. Que porra é essa, velho? É possível. Tem alguma coisa errada. Bom, vamos lá. Outros geninhos, além dos presentes do time 7, estavam tendo um ótimo desempenho no exame Chunin. Ah... Aqui, o membro do time 3, usou o Taijutsu sobre-humano para enfrentar a Gara da Vila Oculta da Areia. Já tentei, invocou uma ferramenta ninja e lutou corajosamente. Enquanto lutava com o Naruto, Ninja entendeu que podia mudar seu destino. Ah lá, o do buraco. É... Tosco, hein? Tosco. Kiba, do time 8, mostrou que trabalhava muito bem na equipe com seu cão ninja, Akamaru Isshino Avarami. Usou o Nijutsu... Porra! Mesmo o Hinata tendo perdido para Niju, o apoio de Naruto ajudou a lutar até o último segundo, sem desistir. O sangue preto escorrendo da boca. Shikamaru... Nara do time 10 lutou de forma genial. Ichoji Akimichi usou o Taijutsu secreto violento. Ino Yamanaka enfrentou Sakura de igual para igual. Caraca, resumão, hein? A batalha para avançar pelo exame Chunin dessa maneira, os Guinin da Vila Oculta da Folha ganharam muita experiência. Top! Ah, não sei porque que o sangue tá preto aqui não. Será que tem como... Ah, acho que não deve ter como tirar não, porque já tá... Acho que foi feito daquele jeito ali, né? Já era. Cara... Tô triste, mano. Do jeito que tá sendo contada a história. Não achei que ia ser... Na pegada do Storm 3 ou 4. Que esse cara, porra, ia revisitar pra lá. Fazer um bagulho cabuloso. Pra quem não jogou os antigão lá. É... É... Ai? É... 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 Então... Acho que isso aqui é pra instigar. Voltar a assistir. O... Naruto ou você comprar o Ninja Storm 1 e 2 também. É... Mas na verdade, galera... O que eu acho... Pelo que eu vi... Tinha, porra... Ontem mesmo... Os gringos postaram lá o jogo inteiro, né? Aí tinha lá... Acho que do Naruto aqui... Ninja Storm... Seria do 1 ao 4... Tinha lá a quantidade de horas... E tem aqui a história do Boruto. A história especial lá. E cara... A história do Boruto... Pelo que eu vi... Tinha duas horas a mais... Do que juntando do 1 ao 4, tá? Aqui os caras tão, ó... Vambora! Vambora! O que eu acho que esse jogo aqui é... Tipo assim... Ele... É... Não é a história, tá ligado? Não é realmente... Pelo que eu percebi agora... Não é contar a história novamente... Que já contaram umas 15 milhões de vezes... É tipo um resumão... Pra você jogar o Boruto... Propaganda pro... Pro anime... Tá ligado? E também... Pra galera... Voltar pro gameplay... Que... Cara... É... Muita gente joga... Jogar mesmo assim... Por causa do online... Né? Que o gameplay do... Do... Jogos do Naruto Ninja Storm... Cara... Pra mim... Até hoje... São os melhores, véi... Tá ligado? Aí é basicamente isso... Eu acho... Tipo... É uma reunião ali... Contar a história assim... Mais ou menos... E propaganda pro... Pro... Pro Boruto... Tá ligado? Né? E dá aquela farmada, né? E pra galera jogar aí... O gameplay... Tipo atualizado... Juntar toda a galera no online... Aqui... Tudo mais, né? Eu acho que é isso, véi... Tá tá desse jeito, né? Agora que vai tocar o funk lá do... O Sangaimi aqui... Falecendo? Ó... Caralho... Mas é muito lindo, né? Os Ultimates, né? Cara... Acho que a gente nem viu os cabulosos, né? No quadro... Tá um negócio absurdaço, né? Véi... Será que eu tenho o terceiro? Eu não sei se tem que ter três barrinhas ali... Talvez... Pra indicar... Fudeu... Ah... Como que o pau não pegou ali, pô? Eu tô quase perdendo, tá? Caralho, véi... Ou... Nossa, eu tava aqui no modo automático... Como se fosse das outras... Vai! Eu vou perder, véi! Eu tava aqui só zoando... Tentando dar um... Ultimate ali... Porra, mano... Eu tava jogando automático... Só apertando o botãozinho... Tava vencendo... Do nada... Agora eu tenho que prestar atenção, véi... Oxi... Pelo amor de Deus, cara... Que porra é essa? O Michael Jackson é foda mesmo, né? Olha lá, olha lá... Tá cheio de gracinha, ó... Caralho, véi... Tá, vai... Vamo lá... Vamo... Vamo jogar então, vai... Para quieto, demônio! Mano, ele não para quieto também, né? Mano, o que que é isso, aliás? O bicho também tem ajuda, pô... Suporte... Igotsu Hokage... Eu não tenho... O cara pegou... Não, pego... Toma... Vamo lá, gente... Tô... 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 Verdade, né? Tem... Como se fosse da ultimate... Só que em vez do bolinho usar o quadrado, né? Deixa eu ver aqui... Olha lá... Ih... Tem final secreto... Vou ter que usar os juts mesmo... Tô... Tô... Aí só falta eu perder, né? Que nem acontecia antes... Eu sempre estou... Tentando fazer o final secreto... Ih... Perdi o final secreto, porque eu usei esse negócio... Eu perco o... O ultimate, pô... Vou ter que aguentar aqui... Até acabar o despertar... Aí... Não... Tô... Seu mãe, filho da mãe... Escapou... Uh, pegou... Nossa senhora... É... Mas eu perdi de novo... Tentando fazer o final secreto... Eu queria fazer o final secreto, eu tinha matado ele logo, B de bom, muito bom. É verdade, o final secreto é só o pin e o jeito posto, né? Esse forte, eu vou me dar o meu braço! Eu também, eu também, eu também... Eu também, meu irmão, o Tchimaru! O que é isso? 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 O King preto aqui faz anos né? O que aconteceu né? O que é isso? Isso tem uma luta do Sasuke com o Galо, quer nem lembra que tinha Hahahaha lembra do projeto que estão fazendo lá do chaves naruto lá tem que chamar charuto né chapolin ele vira o chapolin velho na animação lá e o kiko solta o jutsu da bola quadrada de fogo massa pô e aí o chidori e aí o h como que agarra mano e alguém lembra aí se eu precisar olhar o menu e não tá dando para dar falta é o touchpad aqui nossa nem lembrar que a garra ou o agarrão e aí se arremessa aqui aí dois bolinhas é né a nossa tem contra-ataque mano o japan aí pô é o triângulo x a coisa de aninha nossa tem um calcinha Aí sim, hein? Eu ainda não estou conseguindo me divertir, porra, deixa eu acertar de novo. Hã oroz Tá muito longe não chegou ainda mentira É até dublado Scam. É eu tô tô jogando aqui legendado que sou besta, olê Quando eu falei que depois eu ia jogar dublado mas olha então né então né do jeito que tá aqui não vai jogar de novo cara nem lembrado essa luta do sasuke Kugara velho é terrível Maldição Acho que eu vou mandar o taputo aqui, que eu tô puto com o Gara. Bateu no Sasukemo. Nossa, zero por cento. Eu dei lá, saí do um por cento. Mas esse jogo aqui, cara, é mó da hora. Tem esse negócio de reação. E a reação online ali, dá pra você ver como os outros reagiram. Puta novidade. Me perguntaram aí se tem alguma mudança no gameplay, não sei. Cara, que porra. Pra mim tá a mesma coisa, né? Acho que teve algumas mudanças. Tipo ajustes, né? Pra balancear o jogo. Principalmente pro online. Que aí eu não vou saber detalhar aqui pra você. Mas tem umas paradas aí que mudou. Mas assim, o principal ali, acho que tá a mesma coisa. É, cara, cara. Gara é, como Naruto, um tipo de grandeza, um tipo de grandeza. Bem... Mas o que é o que é? Apenas que a gente vai derrubar o seu direito. O que é isso? Você, também... que esse rato, todo mundo... vai ser destruído. Eu sou uma espéria... Eu sou uma das coisas importantes... É, essas lutas assim gigantonas acho que era do 4 né, ou Tiano 3 também, não lembro, ó, pelo menos vai ter aí, aí ó Um já tinha, mas assim, um grandão, top assim, tinha até os quick time, um monte de eventos, virava basicamente um evento a parte né, a luta Não sei se foi no 4 que teve mais Só ficar atacando um shuriken mesmo Não sei se dá pra eu chegar lá, mesmo com a corrigia nem Caralho, quase querendo apertar bolinha pra, opa, vamos lá Exatamente assim, caralho Ô caralho, eu apertando bolinha pra esquivar mano, tô achando que tô jogando pão de guerra Ah, não era assim? Pô, maneiro Nossa, eu entrei na cabeça dele velho Aí sim Olha o tanto de barra de vida que ele tem ali velho Mestre ninjutsu Top Aggrega ÚR e ele tinha um top né ó ó meu deus do céu velho tô tomando de graça aí velho é oi 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 e aí tem uma coelhinha aí ó acho que tinha no trem não né isso aí eu acho que tinha antes também né E aí E aí E aí E aí é a mesma parte da hora né cara nesse início aqui do do um né eu não sei no quick time tá ligado mas são cenas bem legais e aí aí ó e gastar o orçamento da parte do 1 essa parte aqui velho E aí E aí o que chega Chegou E aí e tem agenda de fã para para o Storm 1 2 gente tô vendo que eu vou ter que jogar né E aí 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 Eu pensei nossa porque faz tempo né que anunciaram esse jogo para nós finalmente vou jogar o 1 e o 2 tá eu pensei que a sua coleção assim que a ser basicamente se for 1 ou 2 melhorado né com o gameplay do 4 Ah Ah E aí E aí E aí se você quiser revisitar os antigos, vai ter que jogar os antigos mesmo, né? Isso aqui tá o resumo do resumo do resumo, velho. Oxi! Caralho, me lasquei, velho. Não falta eu perder aqui, né? A moral. Ai? Baz? Não existe, véi Não existe, não existe, véi O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 Pô, é vendo isso aqui que você fica triste, né? Podiam refazer tudo do 1, né, cara? E do 2, sei lá, como vai estar o 2, né? Porque caraca, os caras sabem fazer ceninha, né, velho? Às vezes melhor até que do anime, pô Isso que é triste, né? Que a gente sabe do potencial, né? O que é isso? 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 O o que é isso? O que é isso? Dublado, gente. Então, acho que eu não vou jogar não, mano. Jogar de novo. Não tem nada aqui. Acho que o grande foco aqui seria essa aqui, ó. Experimente a história original de Boruto Naruto Next Generation. É, eu vou fazer então a segunda parte dublada ali. Eu não sei, cara. Porra, eu tô me desce. Bom, foi isso, né? Um aí. Cara, tosco. Mas! Pelo menos deu vontade de jogar um agora. Vamos ver se, sei lá, algum intervalo aí de lançamento a gente joga, né? E aí? Meio triste, cara. Tô meio decepcionado. Vamos dar uma olhada aqui, pelo menos, na batalha livre. Será que eu tenho que liberar a galera ainda? Pelo menos tem que vir em geral, liberado, né? Ah, vem ela. Não, é. Aí, ó. Olha aqui, o Naruto Mecha. Então, cara, acho que é tipo assim. É pra quem... Não é pra quem quer ver a história, não. Isso aqui, eu acho. Acho que é pra quem quer pegar o jogo lá, pra jogar com o priminho em casa ou no online. Cara, não tá faltando gente aqui, não? Nossa, acho que não tem os clássicos. Eu tô doido. Ah, não. Acho que tem que escolher aqui depois... Ah, não. Tem sim, pô. Tem sim. Tô doido. Ah, não. Tem boneco pra caralho aqui, pô. Caralho, tem até uns que eu não conheço, pô. Essa transformação aí do... Não, tem. Tem pra caralho. Carma, exame Chunin. Teve outro exame Chunin, velho? Ah, tem que ter, né? Caralho, quanto buruto, mano. Tem um monte de maluco que eu não conheço. Nossa, a galera chofe, né? Aqui. Não é isso, velho? Aí. Caralho, o Choudi tá velhão, mano. Mano. Não, esse aqui não pode ser o Shino. Como assim, mano? Caralho, mano. Sério, é pela primeira vez que eu tô vendo como ficou a galera. Ai, caralho, velho. Nossa, o Saiyan não mudou muita coisa, não. Caralho, o Kiba, mano. Nossa, ainda não mudou nada. Nata também, não. É. Também. Caralho. Pô, Asics, não jogou Storm 4, não? Não, pô. Eu gravei duas vezes, legendado, dublado lá. Não joguei, não. Tô zoando. Eu não joguei, pô. Agora, se eu esquecer alguma coisa pra te levar a entender que eu não joguei, desculpa, mano. Bom, tem um monte de personagem ali que eu nunca ouvi falar, gente. Mas isso aí, então... É, isso aí foi um, cara. Eu tô meio triste. Não é... Não é realmente pra você recapitular legal, assim. Tipo... Refazer o Ninja Storm 1 e 2 com a pegada foda pra caralho do 4, infelizmente. Mas vamos ver. Vamos ver o 2 ali. Mas eu tô achando que sei lá, né? Mas pelo menos o 3, o 4, que já é mais recente assim, vai ter, né? Todas as ceninhas lá. E por que não, né? Vamos ver em breve. Vamos ver. Tchau.